O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei O Senhor é a força e a luz do velho é Ao seu lado eu sempre estarei Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz Minha vida darei ao Senhor Confiarei em seus braços de amor A vontade do Senhor nos dá força e vigor Sua palavra é com a luz que meus passos conduz Não temerei, pois comigo vai Jesus O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei O Senhor é a força e a luz do viver Ao seu lado eu sempre estarei Seu perdão é completo Seu amor sem igual Sob suas asas seguro estarei Seu amor transformou o meu ser A bondade do Senhor nos dá força e vigor Sua palavra é com a luz que meus passos conduz Não temerei, pois comigo vai Jesus Que darei ao meu Senhor Por seu tão grande amor Pois me fez renascer E eu não posso entender Nem explicar Nem explicar Que é o milagre do céu Dar a vida Dar a vida Ao maior pecador Que sou eu Temer 怪 Tremco Temer en g Temer 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 Fantasma